Galera, seguinte, esse vídeo aqui tá com bastante coisa, mas essa primeira notícia, além de ser muito engraçada, no meu ver, tudo aqui chega a ser uma piada, cara, tudo aqui é uma vergonha alheia aí que a gente faz ligar aquele alerta nas nossas mentes pra gente cada vez mais ter a ciência de que a gente não pode formar nossas opiniões com base nas opiniões alheias na internet, cara. A gente não pode, tem muita gente que se diz o fodão dos videogames aí, tem muita gente que se diz o jornalista, o dono da verdade absoluta na internet e, mano, não sabe nem o que tá fazendo. Então muita gente, presta atenção no que eu tô te falando e pode acreditar, muita gente formula suas opiniões não com base nas suas experiências. A pessoa nunca nem jogou, nem entrou no game, mas ela já tem a sua opinião formada porque fulaninho falou na internet. Então, mano, isso daí não pode acontecer. Essa notícia, essa primeira informação aqui, mais do que nunca faz a gente ligar esse alerta. Tem muita gente perdida na internet se pagando de fodão, viu? Então, mano, a gente já vai chegar lá de qualquer maneira. Deixa o like pra fortalecer o vídeo, tô deixando pra vocês o link aqui embaixo do Rei dos Coins, maior loja no Brasil pra você tá adquirindo seus gift cards, seus cartões pré-pagos pra todas as plataformas. Playstation, Xbox, Nintendo, um ranking no iFood, assinatura de Spotify, Netflix, tudo no Rei dos Coins. E também, mano, o número do meu fornecedor de games, pessoal, você pode tá comprando todos os seus jogos aí de final do ano lá com ele. Chama ele no Whats, o número, como eu falei, tá aqui embaixo, fala que veio do canal do Zé. Passa todos os jogos que você quer final do ano. Ah, quer Homem-Aranha, quer Alan Wayne, quer Assassin, passa tudo. Fala que veio do canal que você vai ter um descontinho brabo, hein? Então, galera, taca vergonha alheia na tela. Bethesda, tá, é a Bethesda, não é um rumor, isso daqui é verdade, mano. A Bethesda revela que alguns críticos, mano, o pior ali, alguns críticos solicitaram um código de Startup pro PS5. Mano, a pessoa, nitidamente, e pelo visto não é apenas uma pessoa, são alguns críticos, alguns jornalistas, alguns, pior dizendo ainda, alguns formadores de opiniões aí na internet, influencers da vida, não sabem nem que o Starfield seria exclusivo pro Xbox, ou PC, no caso, né, Atmosfera Microsoft, nem sabem que a Bethesda é da Microsoft. E, cara, é perdido, cara. A pessoa, nitidamente, não sabe nem o contexto de tudo, e se diz o entendedor de games como isso pode acontecer, gente. Isso daqui, pra mim, como youtuber, como um cara que trabalha na internet, isso daqui, pra mim, chega a ser uma vergonha, mano. Por quê? É uma pessoa da mesma profissão que a minha, nitidamente, com zero qualificação. Olha, eu já falei aqui no meu canal e nos meus vídeos aí, diversas vezes, ó, gente, nada do que eu falo aqui nos meus vídeos é a verdade absoluta. É meramente a minha opinião. Eu sempre deixo isso claro nos meus vídeos. E sempre falo também, ó, não é porque eu tô falando que a minha opinião é essa, que você também tem que concordar, que você não pode ter uma opinião oposta. Eu até gosto, cara, quando você pensa diferente de mim, em alguns jogos, em algumas paradas, porque isso gera uma discussão. Eu adoro quando vocês divergem as opiniões das minhas e comenta aqui no campo dos comentários o que vocês acham, tá ligado? Sem fanboy, sem, sem, tipo, essa parada que a pessoa tá sendo influenciada por um, por um sentimento fanboyzinho dentro dela. É uma opinião sensata, uma opinião de fato que o cara tem ali, ele vai passar. E, mano, tipo, você percebe quando a pessoa foi influenciada por alguém falando qualquer merda na internet, quando ela, de fato, jogou, quando ela, de fato, teve suas opiniões e teve um comentário sensato, tá ligado? Você percebe, mano. Então, assim, ó, você percebe também que muita gente que faz análises sobre videogames aí, sobre jogos, não sabe nem o que tá passando, cara. Não sabe nem o que é videogame, mano. E se diz o fodão aí dos games, né? Então, presta muita atenção, beleza? Presta muita atenção em quem você vai ouvir, em quem você vai ter suas opiniões sendo fomentadas ali. E já falei, volto a falar várias vezes, cara. Nunca formalize sua opinião com base na opinião dos outros. Jogue. Tenha suas próprias experiências. E aí sim, você, por você mesmo, vai poder ver se o jogo é bom ou não. Quais são os pontos fortes e os pontos negativos. Então é isso, gente. Isso daqui pra mim é uma vergonha. Isso daqui pra mim chega a ser lamentável. É lamentável. Enfim. É isso, gente. Partindo pra mais notícias, esse jogo eu quero demais, mano. Pelo menos ver como que vai estar e tudo. Que é o próximo projeto da Nori Dog, que pra mim é uma das melhores desenvolvedoras no mundo gamer. Cara, o que a Nori Dog falar que tá fazendo, eu vou botar hype. Independente do jogo, independente da IP, Nori Dog é dona produtora da minha franquia favorita nos games, que é a Uncharted, quem me acompanha aí mais tempo sabe, né? Neil Druckmann se recusa em fornecer novos detalhes sobre o próximo projeto da Nori Dog, que a gente já falou aqui no canal, tem muita chance de ser um novo Uncharted. Se você tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, dá uma passada lá no canal, assiste os últimos vídeos que eu falei sobre um possível Uncharted 5 aí, ou um spin-off com o Sully, com algum personagem secundário ali, mas, enfim, segundo o próprio Neil Druckmann, cabeça dessas IPs, cabeça da Nori Dog, ele não pode dizer nada, senão a Sony me mata. Então, mano, realmente eles estão fazendo algo, realmente eles estão produzindo um novo jogo, e resta agora aguardar o que vai ser. Nós sabemos o que nós sabemos até agora, de acordo com uma vaga de emprego. E é um jogo com base em físicas, corda, lembra muito Uncharted, né? Física do gancho ali, da corda que o Nate joga, enfim, se balançar como Tarzan, né? E também um pouco de gameplay de carro em uma parte semi-aberta, como é o próprio Uncharted 4, que tem esse tipo, esse estilo de gameplay assim. Então, tudo está se guiando a ser Uncharted. Vamos aguardar, agora é oficial. Neil Druckmann revela que, sim, eles estão fazendo um novo jogo, um novo projeto, já está em andamento, só que ele não pode dizer nada, porque senão a Sony mata ele. É isso aí. Galera, para finalizar o vídeo, foi descoberto uma parada aqui, no mínimo interessante de se saber, sobre o Homem-Aranha. O game com 5 anos, desde o seu lançamento lá em 2018, teve agora o segredo de qual é o limite do combo. Você pode chegar até 999 no combo. É muito difícil chegar até lá, mas o internauta aí, um jogador, compartilhou na internet uma gameplay dele, dizendo que chegou no limite do que o combo pode ir, e que é 999. Não dá para você fazer um combo maior de mil. E assim, é curioso saber que, depois de 5 anos, só foram descobrir isso agora, né? Bem legal. Provavelmente, para o próximo game, também vai ter esse limite de mil aqui no combo, né? E, é isso. Quem vai chegar também nos mil no combo? Acho muito difícil. Falo por mim, cara. Isso daqui, para mim, chega a ser impossível, cara. Então, tá aí. O combo máximo do Homem-Aranha é mil. Você sabia dessa? Depois de 5 anos, desde o lançamento do Homem-Aranha lá em 2018? Comenta aí, fica de curiosidade para vocês. Então, gente, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco mais um vídeo, hein? Valeu!